Olá, eu sou Carlos César Almendra, do canal Conexão Marxista, e no dia 11, a grande notícia do cenário nacional foi o anúncio da Ford do encerramento das suas atividades produtivas no Brasil. A Ford já, no passado, teve unidade produtiva no Recife, em Porto Alegre, em Volta Redonda, no bairro do Ipiranga, em São Paulo, mas, dessa vez, a decisão foi mais contundente, ou seja, ela vai fechar as suas três unidades produtivas no Brasil, a tal ponto que, hoje, no dia 12 de janeiro, mereceu a capa dos principais jornais do Brasil, assim como aqui eu mostro para vocês a Folha de São Paulo, e três páginas de reportagem. Qual o significado e a importância da Ford e dessa sua saída do Brasil? É o que veremos logo após a nossa nova vinheta. A primeira coisa que nós não podemos perder de vista é a concorrência oligopolista entre as montadoras automotivas. Ou seja, falar em concorrência oligopolista quer dizer que nós temos aí poucos produtores que estão concorrendo entre si, ou seja, produção automotiva não é produção popular, que qualquer um abre sua empresa, não. É um setor muito segmentado, altamente concentrado. E, obviamente, esses grandes capitais, que não são nacionais, são internacionais, estão disputando sempre mercado entre si. E que, portanto, a decisão de fechar aqui ou acolá uma fábrica tem a ver com isso, não só com isso, mas com isso também. Oras, pegando o caso da Ford, a Ford que foi, no Brasil, a primeira a se instalar aqui em 1919, quando passou a importar peças para produzir o famoso Ford T, conhecido como Ford Bigode. E depois ela vai abrindo aí unidades em diferentes pontos do Brasil, até, vamos dizer assim, para fazer um salto histórico, chegar lá em 1956 e ter uma produção nacional. Uma produção com autopeças, as peças não viriam mais importadas, seriam produzidas aqui mesmo no Brasil. Até consumar, em 1967, com a incorporação aí da famosa fábrica Williams Overland, em São Bernardo do Campo, e ali torna-se a grande unidade produtiva da Ford. E isso quer dizer que você vai ter, naquele momento, produzindo automóveis num mercado com reserva de mercado, ou seja, fechado, porque só tinha carro importado quem era milionário. Eu não estou falando rico, estou falando milionário, porque o imposto de importação triplicava, quadruplicava um carro, era caríssimo. Portanto, você tinha a produção aqui de quem? Da própria Ford, da Volkswagen e da General Motors. Todas elas aqui instaladas no ABC paulista. Até chegar, em 1976, a Fiat. A Fiat que vai chegar, em 1976, com o Embetim, sua fábrica Embetim, produzindo o Fiat 147, que gerou muitas piadas na época. Primeiro, o Fiat, fábrica italiana atrapalhando o trânsito, já era piada pronta. E o Fiat 147, o famoso motor de barbeador, mas que chegou e passou a concorrer, por exemplo, com o Corcel, com o Fusca, eram os chevetes, eram os carros populares, entre aspas, da época. E assim, você teve aí essas quatro grandes empresas transnacionais ocupando espaço aqui no Brasil. Bem, o que vai acontecer? Na década de 80, na sua segunda metade, vai ter um momento decisivo e importante para a história da Ford Brasil, que é a chegada da chamada autolatina. A autolatina é uma joint venture, ou seja, é uma, vamos dizer, traduzindo ao pé da letra, é uma aventura conjunta entre Ford e Volkswagen, que se fundiram, se unificaram. Ou seja, não houve uma aquisição uma pela outra, não houve uma fusão nos termos de simplesmente tornar-se uma só. Não. Elas mantiveram as suas unidades produtivas, houve, portanto, alguns carros de uma empresa que usava o motor da outra e de outra usando o motor de uma, para, digamos, justificar a própria existência da autolatina. Mas, no fundo, no fundo, essa joint venture produziu um facão enorme no setor produtivo, no setor tecnológico, nos cargos intermediários, ou seja, uma economia de custos imensa. Além do que, se até então a Volkswagen tinha 34% do mercado nacional e a Ford 21%, totalizando 55%, agora, com a autolatina, ambas juntas tinham 60% do mercado e, além disso, 30% do mercado argentino. Portanto, você vai ter o quê na prática, né? A autolatina, que surge em 1987, o anúncio, mas a prática, em 89, e vai durar até 1996. Portanto, aí, esses sete anos de existência na prática, nove em teoria, né? Foi aí o tempo necessário para você ter uma reestruturação que, na verdade, tem a ver com o que está acontecendo no mundo, uma chamada reestruturação produtiva, porque a autolatina surgiu exatamente quando o Brasil já estava começando a perder mercado internacional. Então, temos que entender hoje a Ford desde lá, nesse cenário de reestruturação produtiva, né? E tanto é que depois, quando acaba essa joint inventory, vamos dizer assim, há uma separação amigável, ficou aí os frutos das conquistas para ambas empresas, né? Claro que vai ter aquele discursinho empresarial que a Ford queria entrar no mercado de populares, uma vez que a Fiat já estava fazendo sucesso com o Uno, mas a tecnologia da Vux não estava voltada para isso, né? Eles queriam modernizar o Gol. Então, tem todo esse discurso mais técnico, né? Que também, claro, faz parte da situação da separação, mas os ganhos em termos de combater o sindicalismo de resultados, né? O sindicalismo não combativo, não anticapitalista, que é o que nós temos aqui no ABC, né? Sobre a orientação de CUT e Barra PT, né? De qualquer maneira, ela conseguiu ter os seus louros da época. Quando vem os anos 90, é o momento aí da mundialização do capital, portanto, nós vamos ter aí a abertura do mercado, inclusive para a instauração de novas montadoras aqui no Brasil, né? E com isso, claro, cada uma delas, das que já existiam, vão perder espaço no mercado. Ou seja, à medida que começa a chegar no Brasil, Peugeot, Renault, Honda, Hyundai, Mitsubishi, ou seja, todas elas chegando, né? A tal ponto que o Brasil hoje tem 20 montadoras, né? E cada uma que chegava, chegava recebendo incentivos fiscais, isenção de impostos, porque é sempre bom lembrar, né? O prefeito que traz para a sua cidade uma montadora dessa, imagina, vai conseguir se reeleger, os parentes do prefeito também vão se eleger, vereador, enfim, vai ser uma verdadeira festa. Então, tem toda aquela politicagem que vai desde a prefeitura até o governo estadual, também com o lobby do governo federal, né? Então, tudo isso passa a compor o cenário da atração dessas grandes empresas para cá, né? Então, é incentivo fiscal, é terraplanagem, se não for o terreno totalmente plano, enfim, um conjunto de benesses, os quais vai fazendo com que a própria Ford, lembrando que está num mercado oligopolista, no caso, o brasileiro, vá perdendo espaço em termos de vendas, né? Mas temos que entender que a Ford é uma das maiores empresas transnacionais mundiais. A Ford, ali, no final dos anos 90, ela era ainda listada como uma das dez maiores empresas do planeta. A Ford é uma truste. Ela produz desde a matéria-prima até a mercadoria final. E, portanto, na sua carteira de investimentos, ela tem uma certa diversificação. Tanto é que, ali no final da década de 90, após a dissolução da Autolatina, ela foi fazer sua expansão. E pretendia montar uma fábrica, em 99, lá no Rio Grande do Sul, só que o contrato foi rompido com o governador do PT da época, Olívio Dutta, né? Afinal de contas, exigia-se que se desse, na época, 418 milhões de reais para a empresa, além de incentivos fiscais. Obviamente, uma vez rompido o contrato, começa toda uma campanha, sobretudo lá na Bahia, para atrair a Ford para a Bahia. No momento, você tinha ali o governador, que era o César Borges, mas, sobretudo, um lobby muito forte de um grande coronel baiano, que era o ACM, né? Antônio Carlos Magalhães. E, assim, a Ford, que, naquele momento, era uma das maiores empresas do planeta, foi lá também e pediu dinheiro do BNDES. Bom, é bom lembrar que, no passado, quando era apenas BNDES, só podia empresas nacionais pedir empréstimo. Mas, com o processo da mundialização, ali, a partir do governo Fernando Henrique, você vai ter o BNDES, no qual, agora, empresas transnacionais podiam pedir dinheiro. E, assim, a Ford também o fez, né? Ah, é sacana? Não. Simplesmente, é assim que funciona o capitalismo, sobretudo, na sua periferia. E, assim, o que vai acontecer? A Ford, a partir de 2001, passa a ter uma unidade voltada, sobretudo, para o setor petroquímico, em Camaçari, que, agora, em 2021, completaria, em outubro, os 20 anos, mas nem isso vai completar. No que tange ao fato de fechar unidades produtivas? Bom, a história da Ford é uma história onde ela já fechou fábricas em outros lugares. Pode ver que, no início desse vídeo, falei de lugares que, talvez, vocês nem imaginassem que a Ford já passou. E, é bom lembrar, que, agora, em dezembro de 2020, a própria Mercedes, que tinha uma unidade produtiva de automóveis em Iracemápolis, interior de São Paulo, fechou a sua unidade produtiva também, né? Talvez a maioria dos brasileiros nem tenha se dado conta disso. Portanto, fechar as unidades produtivas é uma possibilidade de toda e qualquer empresa que está na concorrência oligopolista de automóveis. Quer dizer que pode ter outras? Pode. A própria GM, em São Caetano, aqui onde eu moro, em São Caetano do Sul, já ameaçou de ir embora. A Volkswagen pode, no futuro, fechar? Pode. No momento, ela não está aventando isso. Mas cabe lembrar que, atualmente, dentro da Volkswagen, tem ali várias empresas terceirizadas atuando, né? Empresas que fornecem autopeças, acessórios, componentes para a própria fábrica. Portanto, inclusive, minimizando os custos. Então, isso pouca gente disse. Então, a Volkswagen está fazendo isso nesse momento, né? É bom lembrar que, dentro de um quadro de concorrência, por exemplo, a Ford tinha a unidade de caminhões, que já foi fechada também há vários anos, né? E a Ford concorria com caminhões contra quem? Contra a Mercedes, que, por sinal, é sua vizinha de muro, né? A fábrica da Ford é vizinha de muro da Mercedes-Benz. Concorria contra a Scania, na sueca também, a instalada em São Bernardo do Campo. Aliás, a Scania foi onde começou as greves lá de 78. Concorria também contra a Volvo e até, depois, contra os caminhões da Volkswagen, né? Então, na concorrência, você tem constantemente esse tipo de ação de fechar empresas, fechar unidades produtivas. Poderíamos aqui discutir vários outros aspectos que seriam e são importantes, mas aí ia virar uma palestra, ia virar uma aula e, obviamente, não é o intuito aqui de um vídeo, né? Sequer falei, por exemplo, da Fundação Ford, né? A fábrica vai embora, mas a ideologia fica, né? Mas isso, com certeza, prometo a vocês, vou tratar num outro vídeo. Assim como discutir todo o processo de reestruturação produtiva mundial na qual a Ford faz parte. Mas aqui eu já troquei algumas figurinhas com o Felipe, depois ele vai fazer um vídeo pra vocês sobre isso. Ok, pessoal? Então é isso. Comente aqui embaixo, né? E comente de fato, né? Dê seu joinha e a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço a todos. Um abraço a todos.